Um dos episódios mais marcantes da história do século XX foi o Holocausto, onde o polêmico ditador da Alemanha nazista ordenou a morte de mais de 6 milhões de judeus. Você ficará chocado com os 6 fatos bizarros sobre o militar austríaco-alemão, que serviu como líder do partido nazista, conhecido como Adolf Hitler. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não perder nada. Hashtag 6 – Vício Apesar da aparência esbelta, o tirano nazista tinha o hábito de consumir quase um quilo de chocolate por dia. Além disso, Hitler era viciado em drogas pesadas como cocaína, heroína, metanfetamina e várias outras substâncias químicas. E ainda ele recomendava o uso às suas tropas, dizendo dar um gás nas batalhas. Em um estudo publicado pelo pesquisador Norman Oller, foi revelado que Hitler chegou a consumir mais de 74 diferentes tipos de substâncias químicas ao longo de sua vida. Hashtag 5 – Morte Hitler escapou de cerca de 40 tentativas de assassinato. Inclusive, após um episódio de tentativa de envenenamento, ele passou a obrigar 15 mulheres a arriscarem suas vidas pela dele, provando todas as suas refeições. No entanto, ainda não se sabe de fato como Hitler morreu, já que seu corpo nunca apareceu. Há vários rumores sobre sua morte, sendo a história de suicídio a mais aceita e que ele já havia dado ordem aos soldados para que queimassem o seu corpo quando morresse. Por essa razão, ele nunca foi visto. Hashtag 4 – Matou seu melhor amigo O ditador nazista testou o cianeto em seu próprio cachorro, embora tenha dito gostar de animais e, inclusive, desprezava o tratamento que esses recebiam em abatedouros a ponto de se tornar vegetariano, mas, segundo ele, envenenou seu cão sem intenção de matá-lo. Hashtag 3 – Recebeu indicação ao Prêmio Nobel da Paz Por mais improvável que pareça, um membro do parlamento sueco chamado Erich Brandt indicou Adolf Hitler ao Prêmio Nobel da Paz em 1939, mesmo com todo o seu histórico de guerra e invasões de territórios, bem como as atrocidades para com os judeus que o militar vinha cometendo. Hashtag 2 – Hitler e seu histórico com gás O que muitos não sabem é que Adolf participou da Primeira Guerra Mundial e que também foi parar no hospital atingido por gás mostarda, substância altamente tóxica e capaz de levar à morte horas depois por embolia pulmonar. Sendo coincidentemente um gás, a arma química usada pelo nazista para matar os judeus, porém bem mais potente, levando à morte em poucos minutos. Hashtag 1 – Paixões Hitler foi apaixonado por uma judia na adolescência, chamada Stefani Zack. Segundo o livro Adolf Hitler – My Shieldhood Friend, escrito pelo amigo de infância do líder nazista August Kubzek, o jovem Hitler tinha planos de sequestrar a garota e suicidarem-se nas águas do rio Danúbio, mas na verdade, Hitler nem sequer declarou-se a moça. Outro fato bizarro foi a sua relação amorosa com a sobrinha, a qual misteriosamente cometeu suicídio. Anos mais tarde, Hitler conheceu seu grande amor e casou-se, e em 1945, após perder a Segunda Guerra Mundial, a esposa e ele cometeram suicídio, como o seu bizarro plano de infância. E aí